Olá a todos, eu sou a Iva Viana, o meu Instagram é o iva.viana__sculpture, sou escultora, tirei a escultura em Belas Artes do Porto e quando terminei o curso em 2007, comecei a trabalhar numa empresa francesa, mas sediada em Portugal, de gessos decorativos. Foi aí que me apaixonei pela escultura no gesso e trabalhei nesta empresa durante 6 anos. No final de 6 anos eu resolvi-me despedir, exatamente porque era uma empresa e eu tinha necessidade de ter o meu ateliê e de criar as minhas peças, então resolvi abrir o meu ateliê em Viana do Castelo, eu sou a Iva Viana de nome e de cidade, resolvi abrir o meu ateliê aqui na minha cidade, em nome próprio e a lançar-me no mercado. Confesso que no início a minha preocupação foi criar logo um site e a rede social que eu usava era o Facebook. Usei muito o Facebook no início, sem dúvida foi uma plataforma, mas com o tempo fui percebendo que se calhar precisava de mais alguma plataforma para além do Facebook e foi quando eu conheci a Marta Figuito, da Figoscop. A Marta Figuito é uma arquiteta portuguesa que está em Austrália e que de Austrália ficou a conhecer o meu trabalho e que me contactou e quando veio a Portugal, durante as férias de verão, veio ter comigo e ela adorava as minhas fotos. E houve uma altura em que ela me disse, tens mesmo que fazer o teu Instagram porque é super importante, as tuas fotos são ideais para o Instagram, portanto faz por favor o Instagram. Até que eu percebi que era essencial e comecei aos poucos, em 2016, a fazer a minha página. Neste momento é a rede social que eu mais uso, o meu site também está um bocadinho incompleto, mas brevemente vou tratar do assunto e o Facebook quase não trabalho com ele, confesso. Faço muito pouco mensalmente por respeito às pessoas que já me seguem lá. Mas prefiro o Instagram, sem dúvida nenhuma. Eu uso o Instagram como se fosse um diário de bordo. É o que eu uso. Adoro publicar as fotos do processo de trabalho, super... para mim é super importante. Eu adoro fotografar aqui no ateliê porque tem uma luz natural muito bonita e todas as fotos, 90% das fotos são minhas. São sempre muito bem preparadas. Gosto muito bem de preparar o ambiente para fotografar e sempre a pensar de quem está do outro lado. Neste momento, os Instagramers que eu mais sigo é a Graça de Paz. Estou completamente apaixonada por ela. É sem dúvida uma pessoa que eu gosto de seguir diariamente os posts dela. Ela tem duas páginas de Instagram, é a Graça de Paz e a Graça de Paz Studio. Sigam porque o trabalho dela é maravilhoso. E também sigo... para mim, eu sei que isto pode parecer um pouco tenencioso porque a Tatiana Santos é a minha amiga. Mas tendo em conta o quanto os meus amigos, que são incrivelmente talentosos, têm dificuldades em trabalhar com as redes sociais... Eu gosto muito da página da Guaio de Roda, da Tatiana Santos, que está agora a começar e fico muito feliz por ela também. Portanto, sigam estas páginas também, estes Instagramers. Obrigada!